Oi, eu sou o Aldinei, estou aqui com mais uma vídeo aula de Gimp E hoje eu estarei mostrando como criar uma capa para o seu canal do Youtube Primeiro vamos ver essa imagem aqui Observe que ela está com fundo transparente A primeira coisa que a gente tem que fazer O que eu quero fazer é colocar essa imagem aqui com fundo transparente também Vou fechar Vou abrir aqui o Gimp Eu vou aqui em arquivo Abrir Aqui em desktop vou selecionar a imagem do Youtube E abrir Primeiro a gente vai clicar na seleção por cor Clica na parte branca Ele selecionou tudo Agora Eu vou em botão adicionar para canal alfa E por causa do que está selecionado Eu clico na imagem branca no botão direito do mouse Editar e cortar Editar e cortar Observe que a imagem ficou com fundo transparente Só que eu quero que isso aqui fique branco Essa parte das letras Então é o seguinte, eu vou aqui em selecionar Nada Eu vou selecionar a nova camada Aqui na imagem Eu coloco o botão direito do mouse Criar nova camada E aqui eu vou selecionar a cor de fundo Que no caso a cor de fundo é branca Eu clico em ok A imagem está acima da outra Então aqui nessa setinha verde Eu clico E ela desce para baixo Ela ficou do mesmo jeito aparentemente Só que eu quero que Fique só essa área aqui Então eu vou usar essa ferramenta aqui Que é a ferramenta de Redimensionar Eu vou clicar nessa parte Que está selecionada aqui Eu clico nela E ela é separada mesmo Eu vou deixar ela separada Para mim adicionar só do lado aqui Eu vou arrastar E vou adaptar ela Para ficar dentro desse quadro Aqui Clico em redimensionar E observe que ficou do jeito que a gente quer Pronto Agora Eu vou em arquivo Eu posso subscrever E o tubestandar Ou seja Subscrever ele vai Fazer com que Aquele arquivo que está salvo lá Substitua Ou então eu posso exportar Então eu vou exportar Eu vou deixar do mesmo Vou colocar um nome diferente Não vai substituir pela outra Vou só tirar esse underline aqui E vou Clicar em exportar Aqui Interessante que o nível de compressão É interessante uma coisa No vídeo passado Eu falei que o youtube Se não aceitar a capa É Só aceita a capa com mais ou menos 200kb Que é o tamanho da imagem Se eu quiser diminuir Isso Só era diminuir a compressão E vai ficar um pouco mais pequeno E vai ficar um pouco mais pequeno O número de cabais Vale a dica para o vídeo anterior Eu vou deixar em novo mesmo Clicar em exportar E ele exportou a imagem Tem aqui Tem aqui a imagem Nossa imagem aqui Com transparente Agora vamos voltar lá O youtube O vídeo no youtube Ele tem as seguintes dimensões 1280x720 Para ficar com a tela toda preenchida Então Eu vou criar uma camada aqui Nova camada Com essas dimensões 1280x720 Agora Eu vou Abrir aqui É Arquivo Abrir Vou pegar a imagem Do Gimp Que é essa imagem aqui Eu vou abrir ela Na seleção retangular Eu vou Seleciono Botão direito Editar Copiar E vamos para lá E eu vou Botão direito Editar Colar Só que aqui Na camada Eu vou clicar aqui Nova camada E ele vai virar uma camada Agora Eu vou usar essa ferramenta Para mover Eu clico nela E movo o objeto Para onde eu quero Certo Agora Eu vou colocar um fundo Com Mais ou menos Com as cores Do Gimp As cores do programa Uma cor padrão Que ele usa É essa coisinha aqui Então Eu vou usar uma ferramenta Que é essa ferramenta aqui É Ferramenta de seleção De cores Eu clico nela E clico sobre uma cor E observe que aqui Ficou com a mesma cor Agora Eu vou trocar aqui Clicar aqui E a cor de fundo Eu vou clicar Aqui E ficou aqui Com a outra cor Só que eu vou botar aquela outra Para cima Pronto Aqui Eu vou desselecionar Vai ficar só A seleção E vou selecionar A camada branca Clicar aqui De novo Para selecionar Agora Eu vou usar essa ferramenta Que é a ferramenta Degrader Vou colocar aqui Um pouquinho Acima da imagem Clico Arrasto E aqui fora Eu pego e solto Ficou com essa cor aqui Se eu for aqui Na camada do Gimp E selecionar Vai aparecer aqui O bonequinho Do Gimp Agora vamos adicionar A imagem do Youtube Ela já está aqui Vou pegar Em arquivo Abrir A outra imagem do Youtube Que eu só vei Com o fundo branco E Clico em abrir Pronto Agora na ferramenta Seleção Botão direito do mouse Editar Copiar E vamos para lá Botão direito do mouse Editar Colar Pronto Do mesmo jeito Aqui A gente desselecionado E clica aqui em nova camada Ele virou uma camada Voltamos aqui para a ferramenta Mover E Eu vou colocar O Logozinho do Youtube Aqui Nessa ferramenta De redimensionar Eu vou clicar Só que dessa vez Eu vou Fechar o cadeadinho Aqui para poder Quando eu remover Ele Não Ele removeu Os quatro lados De uma vez Redimensionar Na ferramenta Na ferramenta Mover Eu deixo ele localizado Onde eu quero Agora vamos Colocar um texto Bem A fonte Você escolhe a fonte Que você Achar melhor Eu vou Aqui na ferramenta Que é uma Esse asminho aqui Eu clico Agora Agora Eu escrevo aqui Eu vou escrever Como Não Vou escrever Você vê assim Tutorial Gimp Vou selecionar aqui dentro Eu vou escolher A fonte padrão Que eu coloco No canal Do meu Youtube É Sans Bold E o tamanho Eu coloco 90 Clico fora Aqui Seleciono De novo Não clico Duplo Para selecionar Aqui Eu escolhi A cor preta Coloco Uma cor preta Pronto Agora Na ferramenta Mover Eu Pego aqui E arrasto Para onde eu quero Agora Eu vou fazer o seguinte Na minha ferramenta De texto Eu vou colocar Acrescentar aqui Como Guiar Mini Miniaturas Para Os seus Vídeos Do Youtube Vou baixar aqui Parece que vai ficar Um pouco grande Eu vou Subir Para cima Bem Eu vou Dar um enfeite Aqui Vou aproveitar Esse nome Youtube E colocar E colocar aqui Na frente Pronto Aqui eu vou Como criar Miniaturas Para os seus Vídeos Do Youtube Vou clicar Fora Essa ferramenta Mover Vou selecionar A camada Do Youtube E vou colocar Aqui Para Ficar De jeito Que Vou clicar em Redimensionar E deixar mais ou menos Do tamanho Da letra Ferramenta Mover Eu Paro Tem que selecionar A imagem Pronto Deixa eu ver Se tá Legal Tutorial Gump Como criar Miniaturas Para os seus Vídeos Do Youtube Pronto Agora Eu quero Um efeito Atrás É Do nome Eu vou De novo Nessa ferramenta Aqui Aliás Nessa ferramenta Aqui Vou escolher Uma cor Um pouco Clara Aqui Do Vimpo Tem que selecionar A imagem Primeiro Quase Branco Quase Não é Branco Agora Eu vou Aqui na Ferramenta De seleção E no texto Que eu vou Criar uma camada Também Não deixava Camada Camada No texto Seleciono o texto Eu clico aqui Ele selecionou A cor Prita Aqui Na camada Do texto Eu vou aqui Botão direito Do mouse Eu vou clicar em Duplicar a camada Eu seleciono A parte de baixo Tá camada Tá selecionado Também Aí Essa seleção Aqui Eu vou em Selecionar E vou clicar Em aumentar Eu vou colocar Cinco Vai ficar Cinco Pizzas E ok Ficou aqui Eu clico Na ferramenta Zoom Eu vou selecionar Só essa área Do texto E com essa ferramenta De seleção Do preenchimento Eu vou Pegar E colocar A cor Toda Aqui Então eu vou Clicar Com a Continuar aqui Para preencher Os cantos Que Não foram Preenchidos Vamos clicar E marcar Aqui Para ficar Tudo E pronto Tá Ficando legal Agora Eu vou Na ferramenta Zoom Eu aperto Sinal de menos Para diminuir O zoom E Selecionar Vou colocar Nada Para ficar Aqui Pronto Eu acho Ficou legal Eu vou Só dar Uma ajustada Aqui Nessa parte Do YouTube Deixar Um pouco Mais pequeno Para ficar Espera Eu tenho que Selecionar Onde Está O logo Do YouTube Aqui Para poder Redimensionar Ferramenta Mover Colocar Aqui Pronto Imagem Eu vou achatar A imagem Agora Vamos Aqui Epa Eu errei Uma coisa Aqui Mas Não tem Problema Eu vou Aqui Arquivo Salvar Aliás Exportar Vou deixar Sem título Mesmo Vou salvar Em desktop Vou exportar E exportar Vou minimizar E aqui Está A capa Do canal Do YouTube Minha capa Bem O que eu errei Aqui Que eu tinha Admirado É esse Esse aqui Que é Como criar Miniatura Para os seus Canais Do YouTube Mas Tá bom Como criar Miniaturas Para os seus Canais Seu Coloquei Seus Bem pessoal É isso Espero que Tenham gostado Qualquer dúvida Ou sugestão Deixe um comentário Abaixo Clique em gostei Se inscreva No canal E até A próxima Video Aula